A CIDADE NO BRASIL O que eu vejo Eu vejo Alguma peça que Cai bem em mim no dia A peça que entra bem Que possa eu me sentir confortável Me sentir feliz E essa é a peça que pode ser considerada a presente Quando eu comecei a jogar com 4 anos de futsal, eu tive essa sorte de pegar esse número e lembrar do primeiro jogo que eu tive quando eu era criança. Você acordar bem para que eu possa fazer o meu trabalho 100% e sair do treino satisfeito são as coisas que eu mais gosto de fazer. O reconhecimento do pessoal, o reconhecimento dos fãs e o carinho que eles têm de comprar uma chuteira e falar que estão usando uma chuteira igual a do Paz.